Olha, no próximo final de semana já será Natal e o terezinense começou a correr atrás dos presentes para a família e amigos com mais intensidade. E para atender a alta procura dos consumidores, o comércio está funcionando em horário estendido. Beatriz está grávida de oito meses. Mesmo com barrigão, decidiu fazer no final de semana as últimas compras de Natal no centro de Terezina. Eu vim comprar as roupas dele de Natal e comprar também a roupa do bebê, está faltando. Faltando menos de uma semana para o Natal, lojas lotadas e ruas do comércio bastante movimentadas. É aquela mania de deixar a compra para a última hora, mas no final tudo dá certo. Nessa movimentação encontramos também música ao vivo na praça, policiamento reforçado, comerciante tentando atrair cliente de todo jeito. O sindicato dos lojistas espera um crescimento de 10% nas vendas para o Natal, comparando com 2019, o último ano sem pandemia. As expectativas estão melhores, então essa semana agora até dia 24, esperando que os clientes não deixem para a última hora as compras, mas que percebemos que os clientes estão nas ruas comprando e é isso que esperamos alcançar um crescimento em relação a 2019 de 10%. E no próximo sábado, dia 24, véspera de Natal, as lojas do centro e do bairro estão autorizadas, mais uma vez, a funcionar até às 6 horas da tarde. Alberto fez as últimas compras com a esposa Deuzelina. Aquela pesquisa de preço não pôde faltar. Eu já pechichei um pouquinho, mas não tem muita diferença de preço não. Está meio salgado, mas tem que agradar a família nessa data especial. Viemos só olhar aqui as variedades de presente para a família e aproveitamos e já vamos levando o que podemos levar hoje. Mas nada de revelar os nomes dos que vão ganhar os presentes, se não, estraga a surpresa. O pessoal pode saber que o presente está aqui, não sei o que é, mas no dia eles vão saber, os garotos vão saber. Não pode divulgar. Agora não.